Augusto Cassiano, os grandes fundos de investimento dizem que ações de shopping que as ações de shopping são extremamente descontadas, você concorda? assim eu concordo que tem muita coisa muito descontada, eu acho que, por exemplo Iguatemi, que eu vejo mais de perto, vejo um desconto considerável, justamente por isso está no portfólio, para eventualmente vender, mas sem pressa Multiplan, que a gente vê de vez em quando vejo possibilidade de continuidade de avanço na operação agora, assim, está descontada com relação ao quê? Sim, a gente está ali pagando menos, não sei ali a Sonai porque eu não estou acompanhando, mas assim aquelas duas ali, Multiplan e Iguatemi, sim, eu estou pagando menos do que vale, mas assim o cenário tem que ser avaliado como um todo, certo? Porque se eu pego aquilo ali e falo, ah, está descontado, sim, está descontado mas assim, Lojas Renner está abaixo do preço do pior momento da pandemia então quem está descontado de verdade? Quem está descontado de verdade é a Lojas Renner, Guararacos certo? Sim, eu tenho desconto em Iguatemi, sim, eu tenho desconto em Multiplan, mas nada que se compare vagamente com o desconto que eu tenho, ó, InfraCommerce falou o Paulão que falou que o resultado é dia 13 tá? Então, de fato, era mais pra frente ali, tá? Agora assim, sim, eu tenho desconto com relação a algumas ações de shopping? Tenho, mas a questão é que dinheiro não tem carimbo, certo? Então o dinheiro que vai numa ação dessa de shopping que está descontada versus o que ela entrega não vai numa loja Senner, que está ridícula meio, absurdamente, muito descontado versus o que ela entrega. Então, assim, é uma questão de, leva-se em consideração o custo de oportunidade vejo como descontado? Vejo como descontado extremamente, eu não diria diria que está descontado. Extremamente é Lojas Renner extremamente é Guararacos, extremamente é Grupo Causas Bahia, tá? Extremamente é Zemp, isso é extremamente não acho que tem nenhuma ação de shopping que está extremamente descontada, mas volto a reforçar não estou acompanhando ali no Sonai, se eles estão falando desse caso específico, aí eu não tenho como opinar porque faz tempo que eu não olho para o ativo. Agora, com relação a Multiplan e Guatemi, eu não vejo extremamente descontado, não. Você olha e volta você vê muito ativo, ridiculamente muito mais descontado do que isso.